Hedonismo, em ética, um termo geral para todas as teorias de conduta em que o critério é o prazer de um tipo ou de outro. A palavra é derivada do grego édoni, que significa prazer, e de édis, que significa doce ou agradável. As teorias hedonistas de conduta têm sido mantidas desde os tempos mais remotos. Elas têm sido regularmente deturpadas por seus critérios por causa de um simples equívoco, a suposição de que o prazer sustentado pelo hedonista é necessariamente puramente físico em suas origens. Esta suposição é, na maioria dos casos, uma complexa perversão da verdade. Praticamente todos os hedonistas reconhecem a existência de prazeres derivados da fama e reputação, da amizade e simpatia, do conhecimento e da arte. A maioria insistiu que os prazeres físicos não são apenas efêmeros em si mesmos, mas também envolvem seja condições prévias ou como consequências. Dores que desconsideram qualquer intensidade maior que possam ter enquanto duram. O verdadeiro hedonista almejaria uma vida de prazer duradouro, mas isso só seria obtido sobre a orientação da razão, o autocontrole na escolha e limitação dos prazeres com vistas e reduzir ao mínimo a dor era indispensável. Esta visão informou a máxima epicurista de tudo isso, o começo e o maior bem é a prudência. Este lado negativo do epicurismo desenvolveu-se a tal ponto que alguns membros da escola encontraram a vida ideal mais na indiferença à dor do que no prazer positivo. Hedonismo moral tem sido atacado desde Sócrates, pensavam que os moralistas às vezes chegavam ao extremo. De sustentar que os humanos nunca têm o dever de correr atrás de prazer. Pode parecer estranho dizer que o ser humano tem o dever de buscar prazer, mas os prazeres dos outros certamente parecem contar entre os fatores relevantes na tomada de decisões morais. Uma crítica particular que pode ser acrescentada àqueles geralmente feitas contra os hedonistas é que, embora eles afirmem simplificar os problemas éticos introduzidos em um único padrão, o prazer, na verdade eles têm um duplo padrão. Como disse Bentham, a natureza colocou a humanidade sobre o governo de dois mestres soberanos, dor e prazer. Os hedonistas tendem a tratar o prazer e a dor como se fossem calor e frio, virá-los em uma única escala, quando na verdade são apenas de naturezas diferentes. Enfim, este foi o vídeo, realmente espero que tenham gostado do conteúdo. Compartilhe o conteúdo com algum amigo, caso ache que esse vídeo tenha sido útil, porque além de se ajudar muito o canal, não custa nada pra você também, caso tenha alguma sugestão ou ideia a compartilhar. Então se livre na seção dos comentários, espero que fiquem com tudo numa mais perfeita ordem e até breve.